VULU KIDS Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborinho eu ganhar Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Tira tira dum 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 Se um tamborinho eu ganhar Se um tamborinho eu ganhar Se um tamborinho eu ganhar Meu tamborinho eu ganhar Se um tamborinho eu ganhar Todo dia sem parar Se um tamborinho eu ganhar Se um tamborinho eu ganhar Tocando todo dia sem parar, essa bela música. Lalalalalalalala, lalalalalala, todo dia sem parar, essa bela música. Oi! Eu sou o Johnny da Lulu Kids. Vamos nos divertir juntos! Você conhece o confeiteiro? Confeiteiro, confeiteiro. Você conhece o confeiteiro que mora na cidade? Sim, eu conheço o confeiteiro, confeiteiro, confeiteiro. Sim, eu conheço o confeiteiro que mora na cidade. Você conhece o policial? Policial, policial. Você conhece o policial que mora na cidade? Sim, eu conheço o policial, o policial, o policial. Sim, eu conheço o policial que mora na cidade. Você conhece o carteiro, o carteiro, o carteiro. Você conhece o carteiro que mora na cidade? Sim, eu conheço o carteiro, o carteiro. Sim, eu conheço o carteiro que mora na cidade. Você conhece o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro. Você conhece o bombeiro que mora na cidade? Sim, eu conheço o bombeiro, o bombeiro. Sim, eu conheço o bombeiro que mora na cidade. Cinco macaquinhos pulando na cama. Um caiu com a cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico pulando na cama. Um caiu com a cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico pulando na cama. Um caiu com a cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico pulando na cama. Um caiu com a cabeça no chão. Mamãe ligou pro médico e ele disse nada de macacos pulando no colchão. Um caiu com a cabeça no chão. 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 Mamãe ligou pro médico e ele disse nada de macacos pulando no colchão. Um caiu com a cabeça no chão. 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 Um A rota do ônibus Gira, 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 gira A rota do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Faz pip 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 A buzina do ônibus Faz pip 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 Pela cidade Pela cidade Os passageiros do ônibus A mamãe do ônibus Faz fiti Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um cavalo? Não só tá sentado Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu uma vaca Querendo ser pata? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um gato? De banana no mato Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias E outras coisas Bem esquisitas Chegando em casa Mamãe dizia Você já viu um macaco Dançando no carro? Lá na Bahia Lá na Bahia Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo, mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo, mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lá, 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 Vamos fazer passarinhos, dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Ei, tiro, tiro, gato, violino, vaquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro, gato, violino, vaquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro, gato, violino, vaquinha voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Vamos cantar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Mas era tão sozinha Mas era tão sozinha E então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha E então Duas eu vou ter Duas eu vou ter A florzinha no jardim Era uma só Gostava de água Gostava de sol Olha! A florzinha agora está Tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma E agora Eu tenho três Eu tenho três Agora são três Florzinhas no jardim No dia de sol Eu estou Tão feliz Tão feliz Tão feliz Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou Feliz Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim Eu sinto muito Medo Seu brinquedo Quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim Eu me sinto muito Eu me sinto muito Triste Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sente raiva? Não Eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar feliz Sim, eu vou ficar feliz Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Vamos Lúbilu Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé E Olhos Ouvidos Ouvido Boca e nariz Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu, e Gil foi derrubada E Gil foi derrubada, e Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que foi? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu, e Gil foi derrubada E Gil foi derrubada, e Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil foi derrubada O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, 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 quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, 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 quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Quá, quá, quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Quá, quá, quá Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua A patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patata vem chegando, remexendo e dançando Qua qua qua, qua qua, o patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantando, todo mundo vai cantar Qua qua qua, qua qua Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua Sapo cururu, na beira do rio Quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio Quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento 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 Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Em seu cavalo branco 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 ela vem Quando ela chega todo mundo vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo se reúne em um segundo Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha descendo a montanha Descendo a montanha descendo a montanha ela vem Descendo a montanha descendo a montanha ela vem É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Ande como um pingo em toque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Levanta, levanta, porquinho rosa Levanta, levanta, porquinho rosa Vem brincar com a gente Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem ler com a gente, não, não, não Vem ler com a gente, não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Um dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora é o sol brilhando Ah, que dia bacana Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã Bom dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Yes, hoje vamos fazer cupcakes Preparado para a diversão? Vamos! Farinha por favor Obrigado Agora vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups, fiz uma grande bagunça Desculpa mãe Tudo bem meu amor É assim que a gente aprende Femento por favor Femento por favor Hum, interessante Batedor por favor Obrigado, obrigado É como um mixer Quer experimentar mãe? Antes vamos terminar, Johnny Ovos por favor Ovos por favor Ovos por favor Muito obrigado Creme de leite por favor Ok, tudo pronto Agora vamos colocar na forminha de cupcake Quase esqueci Vamos fazer com chocolate Hora de colocar no forno Aça em 180 graus 15 minutos Pronto pessoal Me dê os cupcakes Me dê os cupcakes Por favor Obrigado Vamos decorar Eu só quero decorar este E aquele Todos eles Ótimo Granulados por favor Isso é muito Muito divertido Parabéns pra você Parabéns pra mim Parabéns pra você Parabéns pra mim Posso assoprar? Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho Tá quentinho Pegue a sua moedinha É baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Yankee tudo foi pra cidade Montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee Dudu Vamos lá Yankee Dudu Vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu Foi pra cidade Montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee Dudu Vamos lá Yankee Dudu Vem dançar os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee, Dudu, vamos lá Yankee, Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Aham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Cule, 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 Cule Ham, Sam, Sam Mãos para cima Nunca desista Cante comigo, Ham, Sam, Sam Vamos brincar sem parar Aham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Cule, 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 Cule Ham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Aham, Sam, Sam Cule, 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 Cule Ham, Sam, Sam Aham, Fique Aham, Fique Cule, 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 Cule Ham, Sam, Sam Aham, Fique Aham, Fique Cule, 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 Cule Ham, Sam, Sam E agora, mais rápido! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja mais rápido, cantor Arramos, são, são Guli, 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 guli Arramos, são, são Arram, fic, arra, fic Guli, 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 guli Arramos, são, arra, fic Arr Energ Guli, 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 guli Arramos, são Vamos mais rápido ainda Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja mais hopi do cantor Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos Os pintinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pintinhos E quando acordam, já estão com fome Pedem pra galinha, umas minhoquinhas Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Em suas mãos, ele tem eu e meu irmão Em suas mãos, ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e minha irmã, em suas mãos Ele tem eu e minha irmã, em suas mãos Ele tem eu e minha irmã, em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui, em suas mãos Ele tem todos aqui, em suas mãos Ele tem todos aqui, em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansar O dedo indicador te isolar Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansar O dedo médio te isolar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansar O dedo anelar te isolar Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansar O dedo mindinho te isolar Vamos jogar e brincar O dedo mindinho eu vou usar Se o dedo mindinho se cansar A palma da mão te isolar Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansar As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansar Vou fechar os olhos e descansar A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra Barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A ponte de lombres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de lombres vai cair Minha senhora Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou a feirar com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massas, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Papai gosta de bananas, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Por que eu não acho nada azul para comer? Borboletas são tão lindas, mas não pode ser O céu é azul, mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível, não encontro Azul, azul Ah, eu esqueci das blueberries Azul Azul, azul Perto de casa tem um gato Tan, 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 tan Procurando por um rato Tan, 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 tan Fica no lixo a remexer Tan, 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 tan Pra encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan, 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 tan Sem o gato se casou Tan, 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 tan Agora são oito gatinhos Tan, 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 tan Querendo comer ratinhos Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tan, 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 tan Procurando por um rato Tan, 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 tan Fica no lixo a remexer Tan, 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 tan Pra encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan, 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 tan Senhor gato se casou Tan, 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 tan Agora são oito gatinhos Tan, 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 tan Querendo comer ratinhos Tan, 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 tan Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Caça, chaleira Colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, faca do pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira Colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, faca do pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchu, tchu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Paca do pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchu, tchu Taça, chaleira Taça, chaleira Colher, colherão Tchu, tchu Um prato fundo Brato raso Gafinho, faca do pão Chaleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso, grafinho, facado, pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão Um prato fundo, prato raso, sou um garfinho, facado, pão Sou um saleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu, tchuu Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão Um prato fundo, prato raso, sou um garfinho, facado, pão Sou um saleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rosbife E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando pra casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rosbife Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que foi fazer lá? Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas Opa! Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, choco, choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Vamos cantar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 choco Adoro chocolate Remoso é delicioso Crocante é tão gostoso Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas, agora sete batatas Oito batatas, nove batatas, contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois Veja os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas, acordem coelhinhos já 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 Acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas, acordem coelhinhos já 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 O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi o fundo anjo do mar, ha, ha Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma estrela do mar, ha, ha Uma lagosta O marinheiro foi pro mar, 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 mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma lagosta do mar, mar, ha Um cavalo marinho Um peixe palhaço no mar, 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 mar Um peixe palhaço O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um peixe palhaço no mar, mar, mar Um polvo O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi um polvo no mar, mar, mar Um bebê tubarão O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi um bebê tubarão no mar, mar, mar Uma tataruga O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma tataruga no mar, mar, mar Uma raia O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma raia no mar, mar, mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma água viva no mar, mar, mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um golfinho no mar, mar, mar A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Escravos de Jó Jogavam paxanga Tirapões Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó Jogavam paxanga Tirapões Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Esclavos de Jó Jogavam paxanga Jogavam paxanga Tirapões Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó Jogavam paxanga Tirapões Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Eu amo as colinas, as flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da larenha e o calor da sua fogueira Pum de ara, 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 pum Amo as montanhas, eu amo as colinas, as flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da larenha e o calor da sua fogueira Amo as montanhas, eu amo as polinas As flores do campo, nascesas margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Vai, 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 minha abelhinha Toda hora e todo dia voando sobre a florzinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu e você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Na colmeia reunidas, trabalhando divertidas Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Cinco sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram quatro sapinhos Bluh, bluh Bluh, bluh Quatro sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Bluh, bluh Três sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Bluh, bluh Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Então só sobraram três sapinhos Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem comigo Vem, vem, vem Vem, vem comigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, 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 formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, 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 formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Seu McDonald tinha um sítio ia, 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 iô E nesse sítio tinha um porco ia, ia, iô Era oink, 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 pra cá Oink, 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 pra lá Oink, 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 pra todo lado Oink, 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 seu McDonald tinha um sítio ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio ia, ia, iô E nesse sítio tinha uma vaca ia, ia, iô Era mumu pra cá, mumu pra lá, mumu, mumu pra todo lado Mumu era oinkoi pra cá, oinkoi pra lá, oinkoi, coque pra todo lado Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, iô E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, iô Era quacó pra cá, quacó pra lá, quacó, quacó pra todo lado Quacó era mumu pra cá, mumu pra lá, mumu, mumu pra todo lado Mumu era oinkoi pra cá, oinkoi pra lá, oinkoi, coque pra todo lado Oinkoi que seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, iô Tchutua, 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 tchut Tchu-tchuá, 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 tchu-tchuá Tchu tchu a, tchu tchu a, tchu tchu a, uau a Atenção Sim senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubom para trás Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubom para trás Pé do pinguim Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Comum para trás Pé do pinguim Língua pra fora O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-I-N-G-O N-G-I-N-G-O Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Negra ovelha lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram três na cama e um caiu Era um na cama e o pequeno disse Tenho muuuito sono O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar! O coral dos sapos faz Vamos cantar! Vamos cantar! Palmas, cantar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa Bate palmas Agora é sua vez Agora é sua vez Agora é sua vez Puxa, puxa Bate palmas A ponte para cima A ponte para o chão A ponte pra janela A ponte pro portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa Puxa, puxa Bate palmas A ponte para cima A ponte para o chão A ponte pra janela A ponte pro portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar Eu vou contar E a mão no joelho Colocar A ponte para o chão A ponte para o chão A ponte para o chão Tem a cabeça E faz mou E faz mou E faz mou E faz mou A vaca amaru Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaru A vaca amaru Tem a cabeça E faz mou A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem a cabeça e faz mu E faz mu E faz mu Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Te achar Te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde Aonde está Vou te achar Vou te achar Te achar Te achar Faça um bolo Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe A E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe A no forno pra mim e pro bebê O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Quanto mais juntinhos A gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos A gente está Muito mais feliz A gente vai ficar Porque seus amigos Também são meus amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Quanto mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos A gente vai ficar Quanto mais juntinhos A gente vai ficar Quanto mais juntinhos A gente vai ficar A gente vai ficar Quanto mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos A gente vai ficar Quanto mais feliz A gente vai ficar Quanto mais juntinhos A gente vai ficar Quanto mais feliz A gente vai ficar Porque seus amigos Também são meus amigos Quanto mais amigos Quanto mais amigos Mais feliz eu fico Tchau, tchau